E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais Trazendo aqui aquela série que vocês adoram, que seria o quê? A série dos 7 erros nos filmes Hoje falaremos um filme que muitas pessoas consideram o melhor Eu não necessariamente, mas o importante é porque nesse vídeo você conhecerá o quê? Por isso é o quê? Os 7 erros do filme estão nós, uma nova esperança! Na cena que o Luke Skywalker está vendo pela primeira vez o Sábio de Luz Perceba que numa cena, possui tipo um vestido, um tecido, uma roupa, sei lá o que diabo é No canto da tela, porém, cenas seguintes, eles somem Aí agora quando a tia do Luke for procurar vestido, não vai saber onde está Vai botar a culpa no Obi-Wan Aquele bruxão velho maluco Vaga de Deus! Quando o Darth Vader e o Obi-Wan Kenobi estão lutando contra o outro Perceba que numa parede, antes mesmo do Darth Vader bater na parede com o Sábio de Luz A parede já tem a marca da parte queimada Então o pessoal nem se preocupou com esse detalhe Já está todo mal feito Na cena que o Han Solo e o Chewbacca estão indo para a velocidade da luz O Chewbacca, nesta cena, não está com um colete de armas Ou seja, o famoso colete com as balas não está no ombro dele Porém, nas cenas seguintes, aparece do nada Nesta cena que o Luke está bebendo alguma coisa no copo Enquanto conversa com o tio, perceba que ele está segurando o copo com a mão esquerda Porém, quando ele troca de cena, está segurando com a mão direita Outro erro de continuidade Logo no comecinho, quando o Darth Vader está interrogando um possível rebelde E segurando o Luz pelo pescoço Perceba que o Stormtrooper da esquerda está com as pernas abertas E o Stormtrooper da direita está com as pernas fechadas Porém, na cena seguinte O Stormtrooper da esquerda está com as pernas fechadas E o da direita está com as pernas abertas O que é isso aí? Estão revezando agora as pernas? Na cena que o Obi-Wan está com o sabre de luz apontando para o Darth Vader Perceba que dá para ver um cabuzinho de força conectado no sabre de luz Então, eis que um erro que encontramos E para terminar, perceba que nesta cena Por pouquíssimos frames, dá para ver um membro da equipe do filme De verde no cantinho da tela Porém, por poucos frames depois ele sai da tela Então, isso é uma coisa que poucas pessoas perceberam Eu mesmo percebi até ver esse erro Jovens Jedis Se você gostou desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo E obviamente, para ver mais vídeos como este Aqui no canal Drac Tutoriais Basta clicar em inscrever-se aqui embaixo Então, obviamente No próximo será Do Star Wars 5 Então, até a próxima Falou! Tchau!